Fala galera, beleza? Rodrigo Passoso do canal Olha Que Fácil Tutoriais. Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vim desejar a vocês Feliz Páscoa, Feliz Páscoa para todo mundo, que Jesus Cristo possa ressuscitar em todos nós. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês, em plena Páscoa, a Google preparou aqui uma surpresinha para quem estiver interessado sobre a Páscoa. Ele postou, deixou aqui na página da Google. Eu acionei aqui o site para o computador para poder aparecer aqui. Apareceu o ovinho aqui, aí você clica nesse ovinho. Você vai clicando, ele vai encher tua tela de ovinhos e cestas e coelhinhos. E aí, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses ovinhos, sobre a cesta, sobre os ovinhos coloridos, né? Você clica em alguma dessas opçõezinhas aqui. Vou dar um exemplo aqui, ó. Quando você clica no coelhinho aqui, ele abre a página sobre a caça aos ovos de Páscoa. Aí mostra tudo. Aí tem as informações, você vai aprender sobre essa opção. Se você clicar aqui nos doces, por exemplo, aí eu vou mostrar. Vai falar sobre os doces na Páscoa. É interessante aí, é mais um modo aí para você aprender. Se eu não conseguir clicar na cesta, aquela hora, deixa eu clicar. Agora eu cliquei. E aí fala sobre a caça aos ovos. Esse eu já tinha clicado no outro, né? E tem os ovinhos coloridos, né? Que muita gente pinta os ovos com as gravuras, né? E aí fala também sobre essa história. Então é interessante. A Google, mais uma vez aí, surpreendendo de uma forma animada. E ensinando a galera aí sobre a Páscoa. No sentido de chocolate, doces, né? Mais o que realmente é a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Valeu, pessoal. Essa foi a dica de hoje. Enchi aí a tela de ovinhos e tudo mais. Se inscreva no canal, olha que fácil tutoriais. E até a próxima. Vamos que vamos. E dicas e tutoriais vai ter aí quase sempre para vocês. Hoje foi só para desejar a vocês. E até a próxima.